Terceira tentativa para gravar esse vídeo. Vamos lá gente, vamos jogar Thor NFL. Eu estou sozinho de novo, talvez eu trago um público. Talvez eu ataque esse jogo em um servidor normal de Roblox. Com um monte de gente, com aquele lag. Ai meu... Sai. Ai meu Deus. Quase. Você já passou um monte de vezes essa fase. Essa fase não é difícil. Você já passou um montão de vezes essa fase quando você não estava gravando esse jogo ainda para o seu canal. Beleza. Pula. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ai meu Deus. Pula. Pula. Quase. Não. Ah. 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 Para cá. Não cai. Não cai. Não, não. Ah. 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 Como é que eu vou passar isso aqui? Ah, jogo. Não. Não. Eu estava indo muito bem. Ah não. Ah não. A fase veio em cima da outra. A fase. Sobe. A fase veio em cima da outra. Meu Deus do céu. Já começou. Ah. Meu Deus do céu. Meu. Cai tudo. Meu Deus. É para cá. A tela está toda horrível. A tela está. O que? O que? Quase. Não, não vou passar. Não vou passar para aqueles quadradinhos. Esses retângulos. Eu falei errado. Falei a forma geométrica errada. Não é quadrado. É retângulo. Passei a primeira. Passei a primeira. Mas já veio cada um do lado do outro. Beleza. Eu estou bugando. Meu Deus do céu. Ah não. Eu tenho. Eu tenho. Ah. Vamos logo. Vamos. Vamos. Que? Ah. Quase. Esse jogo. Esse mapa. Essa fase. É muito tenso. Deixa eu ficar tenso. Passei. Tem parede? Não. Não tem parede no teto para eu cair. Já pari. Ah. Meu Deus. Então é F.L. Pula pelas bolas. Pula. Passa pelos. Raio laser. Quase caí. Vocês viram que a parede foi lá do nada. Porque eu quase caí. Ih. Ah não. Ah não. Ah não. Ah. Hum. Hum. Esse negócio gira. Não. Nada bem que o negócio não gira. Nada bem que o negócio não gira. Porque senão ela estava... Ah. Hum. Como que ele não morreu? Como que ele não morreu? Ah não. Ah não. Não. Ai. Pule. Ai. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Pula. 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 Hum. Ah. Não. Não passei. Ah. Tem duas igual. Ah. Você está de sacanagem. Uh. 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 Isso. Ah. 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 Ai. Não morre carinha. Não morre carinha. Não. Não me encosta. Porque eu vou tomar um susto. grande. Último pulo. Yes. Ah. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Pula. Ai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Passa. Isso. Meu Deus. Passei a segunda. Vamos dar um skip. Não. Skip. Já vou até deixar o skip aberto. Porque vai que, né? Ah, não. Ah, eu falei. Ah, não. Tá difícil. Não. É fácil. Eu já passei essa fase. Pula. Pula. Tem uma escada ali. Não. Não vou pra aquela escada. Não. 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 Ah, não. Plataforma que gira. Não. Plataforma que gira. Não. É a mesma fase. Não. Não é a mesma fase, não. Ei. 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 Não vou pegar pulo de parede, não. Porque eu odeio pulo de parede. Eu sorri. Pulo de lado. Pulo de cima. Tipo aquele pulo que tem uma parede. Tipo aquele pulo do teto. Nossa. Pior explicação do mundo. É só... Esse negócio do pulo do teto é só ver o meu primeiro vídeo de corredor of hell no meu canal. Tipo, eu tô na terceira torre. Aí vocês vão entender o que eu... Aí vocês vão entender essa explicação que eu falei. Ok. Pula. Quase morri. Pula. Pula. E pula. E pula. E vai. E vai. E fo... Ah, não. Odeio esse negócio. Passei. Quase caí. Ih, 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 ih. Men... Não. Não. Meu Deus. Não. Uh. A pizza. Meu Deus. Ah, não. Ah, eu vou abaixar o volume aqui. Qual que é o lado eu vou? Pra cá. Pra cá. Ah, ah. Mas você falou, caso eu tome surro. Passei. Esteira não. Ah, já sei o que tem que fazer. É pra cá. Pula pra cá. É tu. É tu. Pula pra. Passei duas. Passei duas já. Já tô em qual torre? Não sei. Tô na terceira? É a terceira. Tô na terceira. Uhul. Outro barra skip. Ok, obrigado. Você tá sacana... Ah, não. Essa fase você tem que esperar. Vamos, gira, vamos, gira, 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 gira. Vamos, gira. Gira. Ah, não. 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 Gira, 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 gira. Vamos, gira, gira. Vai, 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 vai. Uh. Ah, x. Ah, não. A fase dos negócios que gira, não. Meu Deus. Uhul. 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 Vamos lá. Vira. Vamos lá. Vira. Esse é o pulo que separa a família. Ah! Esse é o pulo que separa a família. Não sei por que eu falei isso. Ah, fase fácil. É a mais fácil do jogo Você não morre A pessoa se dá reset, mas é a mais fácil do jogo Esse pulo complica Vai, não Vai, passa Aí Tem parede? Não Quase caí A fase do X X Não, o que? O que? Mano, o que? Calma aí, que tem que analisar Pra cá é mais seguro Do que encostar em laser Que te pedaça no meio Que te faz Fazer em bloquinhos e Ah, não, o que é isso? É a mesma fase do anterior Só que contra a cor É a mesma fase, só que contra a cor Meu Ai, ai, ai Eu vou cair Ai, 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 ai Ai, não Eu nunca joguei essa fase Eu acho que eu nunca joguei essa fase Meu Deus Você tá aqui na pontinha do troço Tá com o volume alto? Tá Ah, viu? Abaixa Abaixa, abaixei Vai, vai Não Não, 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 não 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 Não, não Sai Pá de ver esse brilho Beleza Devagarinho Vagorosa Não Hum Um personagem Por que? Perfeito Ô Ô meu Ah Tem mais brilho Não Esse Pule Não Não Eu caí tudo Velho Eu caí tudo Não, quer dizer Não caí tudo Já volto Tô triste Ok, vamos continuar Na quinta torre Ah, não Tem brilho Ah, meu Deus Tem que correr Vamos lá Tem que correr Tu pula Espera Tu pula Tu pula 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 E pula Pula Quê? Que susto Jogo Ah, não Como que eu morri Se eu nem encostei no negócio Calma Espera Abaixa Vá Ah Ah Ô Jogo O pé tem pra pular Abaixa Ah Ok, voltei Não 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 morri Beleza Vamos pra cá Vamos pra cá E vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá E vamos pra cá Pra cá Não Não sei por que que eu morri naquela hora Mas não entendi Não entendi Não entendi porque eu morri naquela hora Gira, 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 gira Não 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 Ah 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 Ui Vamos pra cá Vamos pra cá Pra cá Pra cá Passei Ah 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 Quase Ah 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 Não Fico tenso nessa fase Ah 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 Não tem mais boca que mata Ah não Ah 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 Meu Deus Pula pra cá Pra cá Mais uma vez Mais uma vez pra cá Pra lá Pra cá Hum Hum Não Não Acabou Por quê? Falta um Falta um Ah não Ah não 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 Vamos passar Ai 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 Ah 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 Passei Ai É a quinta? Não sei se é a quinta É a quinta É a quinta É a quinta Eu acho que essa é a quinta É a quinta É a quinta Calma aí Calma aí Última Última Torre Ok Nossa Travou Do nada Mentira Mentira Olha as fases Que feio Eu tô gritando No outro lado Igual Droga Pula 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 Tem que pular pra cá Mentira Pulei Tem a parede Que me impede Não Não tem parede Ah não É a fase da esteira De novo Cometi um equívoco Mentira Não consegui um equívoco Não Mentira Cometi Equívoco Não Passei Pula Pula pra cá Eu apertei Eu ia pular De novo Por que que não foi? Pula E pula Qual que é a fase? Deixa eu ver Abaixa Abaixa Porque vai ser necessário Oxe Tô gritando Ah agora Agora foi Agora foi Agora foi Não acredito Eu não acredito Voltei pra fase verde Voltei Não Eu vou passar Eu vou Eu vou passar Não Quase Pum Como que eu não morri? Ô jogo Ô jogo Tem quanto tempo Não tu Eu entrei no negócio Eu entrei no negócio Era pra eu morrer Eu entrei dentro Eu entrei dentro Do negócio rosa Do negócio verde Falei errado Pula Meu Deus Meu Deus Ah Ah mano Mentira Pula Tem mais brilho Aumenta Tô no caminho Difícil Quase morri Algumas Vezes Eu tô gritando Muito alto Quê? Não passei Mano Faltam Três fases Três Vamos lá 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 Ah Não Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Recomendo esse vídeo Para as pessoas Assistem todos os vídeos Joblox E tchau